Fala pescador, PG aqui pra você. Hoje eu vim dar uma dica pra vocês desse equipamento importantíssimo pra galera que pesca, principalmente de barcado, de caiaque, no mar, na água. A dificuldade de repente de cair o teu óculos na água, um equipamento que geralmente é caro. Ah, mas antes, mas antes, mas antes, antes não esquece de descer aqui, se inscrever no canal, dá aquele like pra gente e aí sim a gente pode continuar com o vídeo. Valeu galera, é importante pra gente, não custa nada pra você, mas pra gente é importante. Valeu! Então nós temos aqui o Sunglass Trap ou se você preferir o Salva Óculos. Esse modelo aqui da Lizard eu gosto demais da ponta, ele é bem seguro, vou mostrar pra você como é que é. Ele vem no saquinho direitinho, você vem aqui, faz a instalação, é uma borrachinha que acaba não tendo problema de deslizar. Ele entra bem fixo aqui no óculos, né? Então eu tô colocando aqui pra vocês terem uma ideia. Fica com esse Salva Óculos, tem o nome Sunglass Strap, nome americanizado, né? Porque afinal é lá quem inventaram isso aqui. E você coloca aqui, ó, coloca na tua cabeça direitinho. Fala pessoal! Lembrando aí que já saiu o meu PDF, meu livro, meu... É tanto material, é coisa boa e de graça, totalmente gratuito. É muito conteúdo sobre a pesca, derrubá-lo com isca artificial. Tem um link aqui na descrição do vídeo. É só clicar pra você baixar gratuitamente. Já saiu também o curso de pesca, tá? Clicando no link você vai baixar o conteúdo gratuitamente e ainda vai conhecer o curso. Caso você se interesse, você pode comprar. Valeu! A vantagem disso aqui é, você tá pescando, né? De repente você tá na beira do barco, alguma coisa assim, mexendo com peixe, alguma coisa assim. De repente isso aqui se cair, ó, não tem problema de você tá perdendo o teu óculos. Valeu? É importante o equipamento barato, mas de muita utilidade. Achei que era interessante mostrar pra vocês. Onde você vai encontrar esse sanglês? No www.espaçopesca.com.br Nota aí! www.espaçopesca.com.br Tá passando aqui embaixo o banner com o endereço da loja direitinho. Lá tem inclusive um banner do WhatsApp. Se você tiver dúvida, chama eu e chama lá o Rivaldo. Valeu! Um abração, galera! Com as boas piscarias!